Os holofotes do Audiovisual Nacional estão voltados para o Festival de Cinema de Gramado, que iniciou a sua 52ª edição. Pelo tapete vermelho, em frente ao Palácio dos Festivais, passaram artistas e diretores do cinema brasileiro, na primeira noite do evento. O longa-metragem Motel Destino foi o escolhido para a estreia do festival, abrindo a agenda de exibições. Isso era um filme que era para acontecer antes da pandemia, um projeto antes da pandemia. Aí veio a pandemia, que foi aquele desastre todo. Mas a gente fazer agora dá uma sensação de esperança, de dias melhores, e ainda mais fazendo no meu estado, no Ceará. Então tem uma coisa super especial. Essa é uma cidade lendária para o cinema nacional. Esse festival tem anos e décadas de história. Então poder estar aqui fazendo o filme, estar representando o filme que vai abrir esse festival, para mim é uma honra incrível. Eu sinceramente não tinha me imaginado que eu poderia estar nesse lugar. E estar aqui hoje é quebrar algumas barreiras para mim, realizar alguns sonhos. A abertura oficial ocorreu durante a tarde, na Sociedade Recreio Gramadense, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. O frio de 6 graus, que acompanhou a abertura do festival, não espantou os turistas. Pelo contrário. Pela alegria do evento, por ver pessoas bonitas, curtindo esse frio da serra, uma cidade espetacular. Então é... Eu acho que também como um plus, né? Ver pessoas que a gente está acostumado a ver na telinha. Eu acho que o cinema brasileiro, ele está num caminho muito bacana, está desenvolvendo de uma forma muito legal. Eu acho que é importante, nós brasileiros, prestigiarmos a nossa arte, né? Eu acho que todos nós ficamos com muitas dúvidas. Foram mais de mil títulos inscritos para participar do festival. Nesta edição, 28 filmes serão exibidos, após terem passado por uma curadoria. A programação também conta com debates e mostras universitárias. A gente acaba vendo o que tem de mais importante da produção nacional. E o trabalho da curadoria é um trabalho que não para nunca. A gente nunca para de ver filmes. A gente tem muita qualidade e muita potência. Os filmes que ficaram fora, não quer dizer que não são filmes, são filmes que não valem a pena. Não, valem muito. Só que a gente tem que fazer um recorte. Eram seis, como bem tu sabes, e aí a gente conseguiu colocar mais um. E isso para nós é muito importante, porque os filmes são representativos de regiões, de estilos, de gêneros, de narrativas, para mostrar um pouco uma diversidade possível no cinema brasileiro. Para a nossa alegria, são quatro diretoras mulheres. Olha que bárbaro. O ano passado, o festival premiou, nas quatro homenagens apenas mulheres, foi uma decisão. Neste ano, não foi uma decisão selecionar mulheres. Elas se salientaram, se sobressaíram. Não foi uma escolha de gênero, e sim de talento, de criatividade, e de relevância para o cinema brasileiro. Então, é uma amostra muito potente, uma amostra que nós recebemos feedback, de elogio de todas as partes, porque é muito representativa. A primeira noite do evento foi também de estreia na estrutura do festival. Neste ano, a aposta foi em inovação e interatividade com o público. Pelos salões, o público pôde acompanhar tudo o que aconteceu dentro do Palácio dos Festivais. Um festival de cinema tradicional, glamouroso, que há 52 anos de forma ininterrupta é um palco de resistência do audiovisual brasileiro, também precisa de inovação, de modernidade, e principalmente de democratização, de agilidade, de interação com o público. O ator Fábio Assunção, que integra o elenco do filme Motel Destino, foi o primeiro a eternizar as suas mãos na calçada da fama, que, nesta edição, trará 12 novos nomes para compor a exposição. O público pode esperar um filme diferente, é um filme autoral do Carim, o Carim é um dos diretores mais importantes do Brasil, e é um filme que tem uma leitura própria, de um universo dentro de um motel, e a relação entre esses três. Enfim, é muito difícil falar rapidamente do filme, porque ele tem muitas camadas, mas podem esperar um filme bastante verdadeiro, de um recorte de uma sociedade que existe no Brasil. O Festival de Cinema de Gramado segue até o dia 17 de agosto, data em que serão revelados os filmes ganhadores. Ao todo, serão entregues 33 quiquitos, 11 troféus Assembleia Legislativa, e as tradicionais homenagens, com os troféus Oscarito, Eduardo Abelim, quiquito de cristal, e cidade de Gramado. A calamidade, ela ainda permeia as nossas vidas aqui no Rio Grande do Sul, não é só meu corpo, só gado e filho, ainda permanece fechado, e assim ficará até final de outubro. É uma ferida, né? Nos isolando do resto do Brasil. Então é muito importante, ele tem um significado icônico para os realizadores galuxos, para nós mostrarmos o quanto nós somos resilientes, e que o festival é este palco que está aqui para mostrar. É o primeiro grande evento, né? Em meio a essa calamidade toda.